Estamos começando mais um programa Conversa com o Meu Povo pela nossa TV Nazaré falando do mês da Bíblia, mês de setembro dedicado à Palavra de Deus. Então estamos vendo aquilo que é a Sagrada Escritura na sua composição primária, ou seja, a sua composição originária, todo o percurso que a Bíblia fez ao longo desses mais de 2.500, 3.000 anos de história. E das quais nós temos hoje em nossas casas, nós escutamos todas as vezes em que vamos à missa. E assim então, como é que nós vemos hoje aquilo que é a Sagrada Escritura e como ela foi sendo formada ao longo do tempo. Nós falávamos então que a Bíblia foi escrita originariamente não nos papéis como nós conhecemos hoje, porque na época em que foi escrita justamente os papéis como nós os conhecemos não existiam. Então, num primeiro momento, a Sagrada Escritura foi escrita num material que nós chamamos de papiro, que era um material extraído de uma planta típica da região do Egito e que crescia às margens do Rio Nilo, e que naquelas faixas do caule da planta, então se faziam as páginas para onde se dedicavam então os primeiros escritos, assim conhecidos e mais antigos que nós temos hoje. Depois, passa para a pergamena, a pergamena que é o material extraído do couro, das ovelhas, das cabras, e que foi elaborada justamente e confeccionada na cidade de Pérgamo, na atual Turquia hoje, na Ásia. E dessa forma então, os primeiros escritos foram feitos nesse tipo de material. As línguas originais da Sagrada Escritura foram o hebraico e o grego. O Antigo Testamento foi escrito na língua hebraica, porque era a língua falada ali naquela região onde Jesus viveu, na região da Palestina, e depois a língua grega. Por que o grego? Justamente pelo fato de que o grego tornou-se com o tempo a língua da cultura, ou seja, toda e qualquer cultura ou acessibilidade ao conhecimento de muitas coisas, se dava sempre na língua grega. E tanto que o Novo Testamento foi todo escrito na língua grega, como nós tínhamos o Antigo Testamento escrito em hebraico, nasce então a primeiríssima tradução, que é justamente a tradução dos 70, que é a tradução de todo o Antigo Testamento do hebraico para o grego. Com o passar do tempo, o latim acabou tornando-se a língua oficial a ser falada na época do Império Romano, com a ascensão do Império Romano, e então até na época de Jesus mesmo, se falava latim entre os soldados romanos, entre os governadores que representavam o imperador nas diversas províncias espalhadas pelo mundo, a língua oficial era o latim. E dessa forma também o latim entrou dentro da vida também ali do dia a dia das comunidades que tinham acesso aos escritos da Bíblia. E então foi traduzida, e a segunda grande tradução da Sagrada Escritura, ou seja, do grego para o latim. E quem fez essa tradução foi São Jerônimo, a pedido do Papa Damaso, em 368, que então gostaria de ter um texto único, onde se pudesse, em qualquer parte do mundo, ler aquele texto na língua latina, que era a língua falada naquela época. Daí nós continuamos falando um pouco sobre as traduções que fizemos ao longo, e que nós acompanhamos ao longo dos séculos, mas que em si, a Sagrada Escritura também foi composta por tradições. E que são essas tradições? São justamente aqueles que escreveram as Sagradas Escrituras e que pertenciam a determinados grupos, que depois acabavam dando ênfase à mensagem divina, a uma coisa ou outra. Ou seja, por exemplo, nós vimos que as três grandes tradições nas quais foram escritas o Antigo Testamento, a primeira é a tradição javista, que sempre quando se refere a Deus, se refere com o nome de Javé, e por isso javista, e tem como objetivo sempre o relato da criação do mundo, no capítulo 2 do livro do Gênesis, e registra também os personagens Adão e Eva, do livro do Gênesis, na criação do mundo, e também a figura de Moisés, que pertence a essa tradição javista. Nós temos a tradição heluísta, que é aquela então, por que heluísta? Porque sempre se refere a Deus com o nome de Eloi, do Elohim, do hebraico, e essa tradição já tem o quê? Um sentido um pouco mais aplicado ao comportamento, à moral. Enquanto que a tradição javista era aquela ligada mais aos feitos de Deus, à história de Deus na vida do povo, aqui já é a história de Deus na vida do povo, por meio de um comportamento. O povo deveria viver ou observar determinados comportamentos dentro de uma moral, na qual então, esses diversos textos foram conhecidos como textos pertencentes à tradição heluísta. Nós temos a tradição sacerdotal. A tradição sacerdotal foram os textos e os livros do Antigo Testamento que foram escritos numa época particular do povo de Israel. O povo de Israel chega à Terra Prometida, porém, com o passar do tempo, eles se estabilizam na Terra Prometida, porém, eles são atacados por povos, por outras civilizações, e então, dessa forma, o Império Babilonês, invadindo a região da Palestina, então, levou e deportou o povo de Israel, os habitantes do povo de Israel naquela região da Palestina, e os levou para a Mesopotâmia, hoje, atual Iraque, por exemplo. Ali, então, todo o povo foi para uma terra estrangeira, uma terra que não era a terra deles, lá viveram em exílio por gerações, e então, para não perderem as tradições antigas do culto em relação a Deus, em relação ao que eles entendiam da religião judaica naquela época, eles foram escrevendo as memórias, e as memórias, então, são justamente os livros e textos compostos nesse período, e que é chamado de tradição sacerdotal, justamente porque chama Deus de Deus, textos do período do exílio, preocupados com a organização do santuário, com as festas e os sacrifícios, e também várias narrações e leis, preocupados com a redação final do Pentateu. Então, nós temos essas traduções e tradições no que diz respeito à Sagrada Escritura. Depois, meus irmãos e irmãs, nós acompanhamos um pouco a história do texto sagrado. Vimos que o texto sagrado não foi escrito de uma vez só. Ele, ao longo do tempo, foi sendo formado, foi sendo escrito e colocado justamente na vida do povo, e, assim, então, a Bíblia foi construída ao longo dos anos. Do ponto de vista histórico, no que diz respeito ao modo pelo qual nós poderíamos considerar o início da Sagrada Escritura, é considerado justamente com a história de Abraão. A história bíblica, na verdade, ela começa com Abraão, um pastor que viveu no século VIII a.C., na Mesopotâmia, na região de Ur, da Caldeia. E, assim, se iniciou a formação de um povo com Abraão, seu filho Isaac, seu neto Jacó, e seus doze tataranetos que viviam, que viriam a dar origem depois às doze tribos de Israel. dentro do clã da grande família, a tradição oral permitiu a sobrevivência dos registros da história. Então, o que é interessante, meus irmãos e irmãs, é que, na verdade, a Bíblia, ela começa como nós a conhecemos hoje, do ponto de vista escrito, justamente com Abraão. Abraão é aquele escolhido por Deus para que nele possa ser formado um povo, e, então, ele é considerado o pai da fé, nosso pai na fé. Então, ele, junto com o seu filho Isaac, o seu neto Jacó e os seus tataranetos, que são justamente aqueles que depois vão formar as doze tribos de Israel que nós conhecemos hoje. Já a primeiríssima tradição do número doze, que depois nós vamos ver nos apóstolos, doze apóstolos, doze tribos de Israel, no Apocalipse, por exemplo, nós vamos ver a coroa de doze estrelas na cabeça da mulher, ali, figurada no livro do Apocalipse. Então, nós já sabemos que o número doze, na Sagrada Escritura, é um número antigo, que justamente tem início nas doze tribos de Israel que nós conhecemos. A cada personagem ligado à família de Abraão, então, é o nome de uma tribo do povo de Israel. Só que, justamente, isso, ou seja, a experiência do povo, a experiência de Deus na vida daquelas pessoas, primeiramente se dava por uma tradição oral. E nessa tradição oral, então, se contavam os feitos, se contavam as histórias, e depois se vê a necessidade de se colocar tudo isso por escrito. Essa tradição oral foi que permitiu de podermos ter conhecimento daquilo que hoje são alguns textos dos livros do Antigo Testamento. Eram coisas que já foram vividas na época, ou interpretações das experiências de Deus vividas na vida daquele povo, e que depois, sendo somente faladas, agora, então, elas são vividas por escrito, no qual, então, as pessoas costumam sempre viver. E assim, então, dessa forma, nós vemos que na tradição, nas tradições que nós vimos, então, nós temos os registros clássicos daquilo que é os primeiros passos da Sagrada Escritura, como nós conhecemos hoje. E assim, então, nós também, de Abraão, nós vamos agora passar para aquilo que foi a imigração para o Egito. Vocês sabem, uma grande história que nós conhecemos, que é a história de José no Egito, a formação do povo ali no Egito, é aquilo que nós iremos continuar, falando da Sagrada Escritura, para podermos entender, então, quais são as estruturas, os mecanismos conhecidos hoje, que nos fizeram ter aquilo que é o Antigo Testamento e também o Novo Testamento. Nós voltaremos logo mais com o programa Conversa com o Meu Povo. Voltamos com o programa Conversa com o Meu Povo, falando sobre a Sagrada Escritura e o beijo da Bíblia. Nessa formação da Sagrada Escritura, como nós a conhecemos hoje, nós estamos vendo a história da Sagrada Escritura, nessas curiosidades, até mesmo históricas, que muitas vezes, quem sabe, nós não conhecíamos ou então tínhamos estudado de uma forma assim muito rápida e agora, nesse mês, quem sabe, oportunidade de podermos retomar essas considerações no que diz respeito então à formação da Sagrada Escritura como nós a conhecemos hoje. Nós vimos que a Bíblia, então, ela nasce justamente a partir da formação do povo de Israel. a formação do povo de Israel que é feita com Abraão, Abraão chamado o pai na fé, é aquele que é escolhido por Deus para que possa, então, formar o seu povo e ali, então, junto com a sua família, os seus filhos e os seus tataranetos, então, ele forma aquilo que é conhecido como as doze tribos de Israel. Viviam na região de Canaã, na Palestina, porém, a causa de uma fome naquela região, então, Abraão precisa emigrar para o Egito e ali, então, toda a sua família, as tribos, no caso, as famílias que foram formadas depois ao longo das gerações, foram e emigraram para o Egito e ali no Egito, então, nós todos conhecemos a história do povo que ali no Egito, então, eles justamente vivem de uma maneira realmente privilegiada no primeiro momento, mas que depois, com o passar do tempo, foi um povo que clamou ao Senhor, clamou a Deus na escravidão que eles sofreram para que pudesse chegar depois à figura de Moisés. E assim, então, embora no início do século XVI antes de Cristo, os egípcios conseguiram expulsar muitas tribos invasoras e provavelmente nesse período algumas tribos israelitas também foram expulsas e as que permaneceram no Egito foram escravizadas, ou seja, no Egito, o porquê que nós conhecemos a dificuldade do povo de Israel para que pudesse chegar aquela escravidão que provocou depois, com a chegada de Moisés a saída para que se chegasse então mais uma vez que se chegasse à terra prometida. Ou seja, pelo fato de que no Egito a causa dessas invasões depois que foram tendo justamente por causa da fome naquela região algumas tribos se conseguiam expulsar mas outras permaneceram e aquelas que permaneceram foram então escravizadas pelo Egito e essas tribos depois como nós conhecemos foram libertadas pelo ano 1250 antes de Cristo por Moisés fugindo do Egito essas tribos se reuniram no Monte Sinai onde celebraram uma aliança com Deus. Daqui meus irmãos e irmãs nós estamos e iremos perceber a lógica dos acontecimentos que hoje nós conhecemos na Sagrada Escritura. Quando nós lemos o Pentatego quando nós lemos toda a história da formação do povo de Israel temos todas essas informações e muitas coisas que nós conhecemos hoje são graças àquilo que foi vivido nessa época foi ele por exemplo Moisés que instituiu um conjunto de leis conservadas em duas redações então se você então se você quiser tomar nota Êxodo capítulo 20 versículos de 2 a 17 e Deuteronômio capítulo 5 versículos de 6 a 21 é onde nós vemos já as primeiras bases daquilo que hoje nós conhecemos como os mandamentos de Deus Moisés percebeu que era necessário realmente o povo ter um direcionamento no seu comportamento no modo como deveriam realmente viver a mensagem de Deus e portanto nesses textos de Êxodo capítulo 20 versículos de 2 a 17 e Deuteronômio capítulo 5 versículos de 6 a 21 nós temos já o primeiro conjunto de leis que são conservadas nessas duas redações também meus irmãos e irmãs podem pertencer a esse tempo alguns pequenos textos por exemplo como o refrão do cântico do mar vermelho em Êxodo capítulo 15 versículo 21 e o cântico da arca da aliança no livro dos números capítulo 10 versículos de 35 a 36 vocês perceberam meus irmãos e irmãs que para compor toda essa história que nós estamos contando da história de Abraão Isaac Jacó a formação das 12 tribos de Israel a ida para o Egito a expulsão do Egito e o caminho do povo passando pelo deserto liderado por Moisés para que se pudesse chegar à terra que Deus iria indicar para eles então nós vimos todas essas informações poderíamos assim dizer espalhadas nos diversos livros do Antigo Testamento é por isso que quando nós lemos os livros do Antigo Testamento agora você começa a entender porque existem várias tradições a tradição javista a tradição heloísta a tradição sacerdotal porque para conservar essas memórias conservar essas histórias com as quais o povo de Israel viveu em relação a sua experiência com Deus foram começando a ser escritas porém dando um enfoque aquilo que era necessário para aquele grupo naquele contexto social naquele contexto político naquele contexto econômico e isso nós percebemos a partir justamente dos textos na diferença muitas vezes literárias que nós encontramos e então dessa forma nós percebemos espalhadas nas várias nas vários livros essas informações históricas por exemplo nós então pela tradição que nós encontramos na Sagrada Escritura os israelitas permaneceram provavelmente por 40 anos no deserto só depois conseguiram tomar a terra que era habitada por muitos outros povos sobretudo os cananeus então eles no Egito depois que saíram do Egito eles caminharam pelo deserto e até chegar a terra que Deus havia indicado para eles essa terra que já era habitada e portanto eles chegaram e durante toda essa estadia no deserto muitas leis foram criadas muitos fatos do passado foram lembrados e recontados as novas gerações toda a história da libertação do Egito o caminho pelo deserto e as leis estão contidas então no livro do Êxodo Levítico Números e Deuteronômio um livro chamado Pentateuco Penta que do grego significa 5 e assim então nós vimos essas diversas informações essas diversas histórias daí você percebe meus irmãos e irmãs a necessidade que nós temos quando nós entramos em contato com o texto da Sagrada Escritura de poder lê-lo de acordo com o contexto no qual ele foi escrito naquela época é necessário nós lermos de acordo com o contexto da época para que não aconteça ou que não possa acontecer aquilo que muitas vezes nós por aí encontramos como algumas interpretações religiosas algumas interpretações de algumas seitas de ramificação cristã ou seja de mensagens onde se pega um texto da Sagrada Escritura se interpreta na linguagem e no contexto de hoje e que muitas vezes não coincide com as palavras exatas e por isso então se deve interpretar a interpretação que se dá do texto da Sagrada Escritura de um modo que todos nós possamos viver e possamos de fato seguir no nosso caso na Igreja Católica essa interpretação oficial é feita justamente por meio do magistério da Igreja já tive a oportunidade de poder aqui falar sobre essa questão no que diz respeito ao magistério da Igreja o magistério da Igreja foi o modo então no qual a Igreja usa até hoje a sua função de ensinar ensinar em base aquilo que nós temos na Sagrada Escritura temos a Sagrada Escritura nós não podemos por exemplo mudar as palavras não podemos acrescentar nada no que diz respeito ao que nós temos hoje na Sagrada Escritura e por isso então se passa a tradição da Igreja que é justamente a conservação de tudo que nós encontramos na Sagrada Escritura e que depois é essa interpretação feita no que nós chamamos de magistério que vem do latim magistério que significa ensinar e portanto quem nos ensina e a voz oficial de interpretação da Sagrada Escritura para que nós sigamos hoje é justamente a figura do Santo Padre o Papa Bento XVI e assim então vocês viram meus irmãos e irmãs que se ao longo dos séculos ao longo da história muitas coisas experiências foram sendo vividas ao longo do tempo elas foram primeiramente contadas no que nós chamamos de tradição oral ou seja se contavam histórias de gerações em gerações sobre determinados feitos da palavra de Deus isso depois foi sendo colocado por escrito para que não se pudesse perder essas memórias e a partir daí então fazendo memória daquilo que foram os vários feitos da vida do povo de Israel no Antigo Testamento como também no Novo Testamento com Jesus Cristo então nós temos todo um contexto realmente de dois mil anos de composição de muitos anos realmente no que diz respeito ao que temos hoje da Sagrada Escritura por isso meus irmãos e irmãs nós iremos dar continuidade ao que nós estamos falando sobre a Bíblia nesse ponto de vista como nós estamos vendo essas curiosidades uma exposição muito simples de fato nós poderíamos aqui falar de muitas coisas e aprofundadamente porém o nosso tempo não nos permite porém dessa forma já essas informações básicas nos ajudam a entender o que nós temos hoje na Sagrada Escritura é realmente necessário ser conhecido lido para que nós interpretemos realmente como uma mensagem de Deus para a vida de cada um de nós e assim então meus irmãos e irmãs nós estamos falando sobre o mês da Bíblia o mês da Palavra de Deus nós somos sempre convidados a poder intensificar a nossa reflexão ao longo de tudo que nós estamos vendo na Sagrada Escritura nessas curiosidades históricas que nos ajudam a entender que a Bíblia é de fato o trabalho e a experiência do povo de Israel do povo de Deus que também pode hoje ser vivido e traduzido na vida de cada um de nós e assim então que essa bênção possa ser para você e para todos aqueles que precisam seus familiares parentes e amigos para que a Bíblia então seja realmente uma palavra de Deus vivida no terreno do seu coração o Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho Espírito Santo Amém Amém